Ocorreu na manhã desta terça-feira mais uma reunião do planejamento para a instalação da UTI Neonatal em Farroupilha. O projeto, desenvolvido por uma empresa terceirizada, foi analisado por técnicos da Prefeitura e do Corpo Clínico do Hospital São Carlos. Algumas alterações foram realizadas e o espaço vai contar com oito leitos, sendo metade deles destinados para pacientes recém-nascidos. O prefeito Ademir Barita explica que nos próximos dias o projeto será entregue para a Delegacia Regional de Saúde, que tem a responsabilidade de realizar o credenciamento dos serviços junto ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Barita acredita que as obras podem ser concluídas em até 180 dias. A primeira etapa foi a contratação de uma empresa especializada na elaboração do projeto. Posterior a isso, a discussão do projeto com os profissionais da saúde, os médicos pediatras, os médicos ginecobistetras. E agora, após as sugestões acatadas e recebidas dos profissionais da área da saúde, então uma revisão geral do projeto, para posteriormente podermos, então, encaminhar através de protocolo junto à Secretaria Estadual de Saúde, que nós estamos buscando a anuência e o comprometimento do Estado de que ela possa ser credenciada para atender pacientes SUS. Nós temos a predisposição, temos a destinação de recursos, temos a vontade de iniciar imediatamente a construção. Mas se não houver a concordância do Estado, nós não podemos fazer esses passos. Então, a partir da semana que vem, nós aguardamos uma manifestação do Estado acerca do nosso projeto, que será esta semana protocolado. Prefeito, quantos leitos e também a questão de parcerias com outros, com os planos de saúde privados, como está esta questão? O projeto está sendo elaborado com oito leitos, quatro deles possivelmente a do Infantize, e quatro deles neonatal, e as parcerias que nós estamos buscando, a fundamental e imprescindível que a nós interessa, e esse é o nosso compromisso de atendermos a saúde pública, buscarmos a concordância do Estado do Rio Grande do Sul. E a partir daí já existem tratativas também e compromissos com a saúde privada, da compra de leitos, a partir da necessidade. Então, o fator determinante para nós iniciarmos as obras é o reconhecimento, a concordância e o comprometimento do Governo do Estado de que ela será credenciada na rede de saúde pública. Um comprometimento e agilidade por parte do Governo do Estado, pode-se ter a UTI neonatal ainda neste ano, prefeito? Nós temos agora, num prazo de 60 dias, o Hospital São Carlos vai disponibilizar a área da atual UTI para ser implantada a UTI neonatal e infantil. Então, nós acreditamos que se o Governo do Estado concordar, nos der o ok, nós poderemos, no máximo, em 150, 180 dias, termos essa UTI instalada. Evidentemente que nós não vamos movimentar nenhum real, investirmos nenhum centavo, sem antes termos a segurança de que ela poderá ser atendida pela saúde pública.